Você mencionou que os seus rios foram rompidos no lead-up a esta luta. Como são? Isso não afetou a sua performance? Só foi falar no final da luta que o teu mestre também falou que está com costela frana dourada. Te atrapalhou muito na luta e como é que você está se sentindo agora? Eu tinha momentos que eu sentia bastante, mas eu procurava respirar fundo e pensar em toda a minha equipe porque eles mereciam muito essa vitória. Sim, isso me atrapalhou muito. Havia momentos em que eu sentia muita dor. Eu não conseguia voltar dessa luta. Eu pensei sobre a minha equipe. Eu não deixaria a minha equipe. Eles trabalham muito para mim. Eu não vou fazer eles orgulhosos. Você já está com muita dor em uma luta? Quando você entra em uma luta com a costela fraturada? Já que você fraturou a costela, né? Você já teve alguma luta na sua vida com tanta dor, machucada? Você já teve que passar por essa experiência de estar machucada e lutar com a costela fraturada? No MMA não, mas no judô eu já lutei diversas vezes machucada. Já lutei até que só com um lado do braço. Não no MMA, mas no judô na minha carreira. No judô eu tive que lutar e me injurei muitas vezes. Então, eu tive que fazer o que eu tive que fazer. E como eles se sentem agora? Como é que estão as costelas agora? Estão doendo bastante ou você está feliz? Está bastante dolorida, né? Agora quando acabou a luta. Eu fiquei tomando anti-inflamatório, né? Que era para mascarar a dor e junto com a adrenalina me ajudar a não sentir tanta dor. Sim, eu peguei muito anti-inflamatório. Então, eu tive que ficar bem. E com a adrenalina, eu não senti muito. Mas agora está começando a agarrar e está ficando muito dolorido. Quando que você rejeitou a costela? Faz quanto tempo? Quando que você rejeitou? Eu acho que faz dez dias. Foi na quarta-feira antes de eu vir para cá. No último treino, eu comecei a sentir a costela. Meu treinador até perguntou o que você está assistindo. Eu falei, não, estou bem. Eu até fui para o banheiro chorar porque era o meu último treino e eu tinha machucado. Ele chegou comigo e conversou, falou que ia dar certo e tudo mais. E eu estava muito preocupada com isso. Porque eu sabia que eu estava preparada fisicamente, mas meu maior medo era pegar uma pancada e não aguentar. Foi muito difícil para mim porque eu estava 10 dias, 10 dias antes da fight. Eu fui para a locker-room para mostrar pain para o meu treinador e a minha equipe. Então, eu comecei a chorar. O meu treinador saw me na locker-room crying. Ele falou para mim e disse que tudo vai ser ok. Eu acredito em minhas habilidades. Eu sabia que eu estava preparada fisicamente para a fight. Eu sabia que eu só tinha que desculpe e desculpe e desculpe e desculpe o que eu tinha. E eu fiz isso. Você foi muito claro que você quer um treinador na próxima. É o que você está esperando? Você foi clara que pediu para o cinturão na próxima. É o que você quer próximo ao cinturão ou tem alguma coisa que veio antes? Então, eu quero sim. Na minha próxima luta no UFC está disputando o cinturão, né? Quero só o tempo de recuperar minha costela. Posso esperar a vencedora entre Raquel Pennington e Amanda. Nunes. É quem eu quero lutar. Sim, eu tenho certeza. Eu quero um treinador. Eu gosto de recuperar minha costela. Mas o ganho entre Raquel Pennington e Amanda Nunes é quem eu quero lutar. Desculpe. Desculpe. Eu estou perguntando se você está falando que se você ganhasse essa luta, você teria a chance de disputar pelo cinturão? Ou não foi nada falado ainda? Então, muito se falou na mídia, né? Mas o UFC mesmo não falou nada para mim. Mas eu venho de quatro vitórias em cima de lutadoras duríssimas. Em cima de lutadoras que já disputaram o cinturão. E em cima de uma lutadora que já ganhou de duas campeãs da Michelle Tate e de Amanda Nunes. Eu acho que eu mereço. Você não acha? Bem, a mídia já disse muito. A mídia já disse que eu mereço muito. Não a UFC oficialmente. Não a UFC oficialmente. Mas eu tenho as vitórias. O meu resumé fala por si mesmo. Especialmente as vitórias de contêineros de UFC. Um campeão de futebol. Um campeão de futebol. Então, eu não sei. O que você acha? Ela me pergunta. O que você acha? Sim. Bem... Obviamente, o campeão de futebol está chegando. Eu vou virar as vidas para ela e perguntar se ela está esperando que o Pennington ganhe. Então, ela não tem que lutar com uma brasileira. Então, ele está dizendo para ti que ele não quer perguntar isso. Mas ele quer falar. Vai voltar a pergunta para você. O que você acha? Quem você quer lutar pelo título? Você quer que o Pennington ganhe? Ou a Amanda? Tem algum problema em lutar com a brasileira? Claro. Eu respeito muito a Amanda. Mas meu sonho vem em primeiro lugar. Meu sonho é ser campeã. E quem sair vencedora, eu vou estar muito bem preparada para enfrentar. Eu realmente tenho muito respeito por Amanda Nunes. Eu respeito todos os campeões. Mas esse é meu sonho. E quem ganha essa luta, eu vou estar preparado para enfrentar. Quando eles lêem as escolas, e um dos juízes foi para o seu oponente, você estava um pouco nervoso que talvez ela não tenha feito o suficiente para conseguir o victor? Você entendeu quando eu estava lendo a decisão que foi para um lado e para o outro, que não foi uma decisão enorme de você? Mesmo você ter dominado a luta completa, você estava entendendo e achou alguma coisa estranha por isso? Sim, eu confio muito na minha equipe, meus treinadores. Então meu treinador, André Perderneiras, falou que eu tinha ganhado a luta, claramente. Então quando falou dividida, eu fiquei um pouco assustado e com medo de darem para ela. Não sei, porque se passar a cabeça dos juízes. Sim, ela disse, eu nunca sei o que os juízes pensam. Eu nunca sei o que os juízes pensam, mas eu realmente confio, eu tenho muita confiança em meus treinadores e meus treinadores. Eles me disseram que eu ganhei a luta, então eu estava confiante em que eu ganhei a luta. Eu estava confiante em que eu ganhei a luta. Eu estava nervoso, eu tinha batalha em meu estômago, mas meus juízes me disseram que eu ganhei, então eu acredito. Eu percebi que na terceira round, ela parece que ela fez o pé do pedaço um pouco. Eu percebi que ela está olhando para a luta. Ela está confiante em que ela fez o suficiente para conseguir o victor? No finalzinho do último round, no terceiro, eu ando devagarzinho. Eu até perguntei para o seu mestre, para o Dedé, se estava em questão de oxigênio, de gás. Ele falou que foi a sua costela. Por que você diminuiu o ritmo e estava olhando para o tempo? E no último minuto da luta, ele foi cansado? O que estava sentindo? Então, ele falou para mim, quando estava nesse final, que era só para me segurar a luta e girar que eu estava ganhando. Só que ela acertou uma ajoelhada na minha costela e eu comecei a sentir muito. Então eu comecei a olhar para o tempo, porque eu estava sentindo, se eu desse uma respirada mais forte, eu poderia não aguentar. Então eu estava olhando no tempo para eu ir controlando a dor e esperar acabar o tempo. Não, 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 não. Meu coach disse que eu estava em posição de guardar, eu estava em posição boa, eu me deixei. Eu ainda não estava em posição mais forte, eu estava em posição. Eu estava olhando para a posição, eu olhando para a posição, porque ela estava em posição muito forte, e eu estava fazendo isso muito pior. Então eu estava em posição de guardar para tentar ser mais efetivo, para tentar tentar terminar a luta e conseguir a minha vida. Ela estava em posição boa, ela disse, em uma última minuta. Eu estava em posição de guardar para a posição. Parabéns! 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 Parabéns!